Música Olá, está no ar o Semana Defesa. Confira o resumo das principais ações do Ministério da Defesa e das Forças Armadas. O Ministério da Defesa e as Forças Armadas atuam em apoio à Defesa Civil no socorro às vítimas de enchentes e deslizamentos em Pernambuco. Mais de 1.400 militares trabalham sem parar na busca e no resgate de vítimas, na desobstrução de vias e na distribuição de alimentos. Junto com o Ministro da Defesa, Paulo Sérgio, o presidente da República, Jair Bolsonaro, sobrevoou as áreas atingidas pelas intensas chuvas e visitou a região. O Ministro da Defesa, Paulo Sérgio, acompanhou o início das atividades da Operação Ágata Norte, que ocorre nos estados do Pará, Amapá e Maranhão. Coordenada pelo Ministério da Defesa, a Iniciativa de Combate a Crimes Ambientais e na Faixa de Fronteira conta com a participação de 3 mil homens, entre militares das Forças Armadas e agentes de segurança pública. Já no contexto da operação, nas regiões Sul e Sudeste, foi apreendida meia tonelada de drogas no Paraná. O Ministério da Defesa celebra o Dia Internacional dos Peacekeepers, com um histórico de mais de 70 anos contribuindo para a paz mundial. Os mantenedores da paz atuam na proteção de civis, na garantia dos direitos humanos e na ajuda humanitária em áreas de conflitos por todo o mundo. O Brasil já participou de 60 operações de paz das Nações Unidas, tendo empregado mais de 59 mil militares. Acompanhe nosso site e as nossas mídias sociais oficiais para ficar bem informado sobre os assuntos de defesa nacional. Até a próxima!